Queridos amigos e amigas, bem-vindo ao canal Inestelis Arte em Chantilly. E hoje eu trouxe para vocês uma decoração do Batman. Então, eu já estou depositando meu Chantilly no bolo. Esse bolo está colado aí nesse prato, para não ficar andando em cima desse prato. Não ter perigo quando o cliente vir buscar e aí ele vai tampadinho. Então, não tem perigo desse bolo ficar andando dentro desse prato. Porque teve bolo que eu percebi que quando o cliente me mandava foto, quando ele colocava o topper e me mandava foto, para ver se tinha colocado direitinho os toppers, eu percebia que o bolo já não estava mais no lugar. Então, por isso que eu resolvi todos os bolos. Eu colo ele ali com brigadeiro branco ou até mesmo com o recheio que eu estou usando. Eu colo ali no prato para não ter mais esse perigo. Então, esse bolo, ele é um aro 30 e o recheio dele é de leite ninho. Aqui no canal já tem a massa que eu uso. E agora, depois que eu depositei o Chantilly, já passei a espátula para dar uma alisada, para facilitar quando eu vier com essa outra menorzinha, para fazer os detalhes da lateral. Estou usando aí um amarelo gema e eu coloquei um pouco do amarelo damasco para ele ficar um amarelo assim bem, bem bonito. Então, depois que eu passei essa espátula menorzinha, pois ela facilita bastante quando o bolo está dentro dessa embalagem. Então, agora eu vou dar uma alisada em cima. Esse bolo, eu só vou trabalhar ele com o amarelo e com o preto. O preto que eu vou usar aqui, eu vou utilizar o bico. Então, esse bolo vai ser espátula e bico. Agora, eu peguei o pincel de silicone e estou fazendo esse trabalho em cima do bolo. Agora, pessoal, com o Chantilly preto, então, e o meu bico, ele é o número 20. Aí, então, agora eu vou vir trabalhando as bordas. Aí, a gente dá uma deitadinha no bico e vem fazendo, assim, o formato de um ezinho. Aí, ele vai ficando essas cordinhas deitadas. Pra você que chegou agora e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, te convido a apertar esse botãozinho vermelho que vai aparecer aí, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, pra vocês não perder nada do que eu postar aqui. E também não esqueça de deixar o seu gostei. Então, agora, no rodapé, com o mesmo bico, vou fazer as minis rosetas. E também não esqueça de deixar o seu gostei. Então, depois que eu finalizei meu trabalho em bico, agora eu vou colocar os toppers. Os toppers que eu faço é no Pixelab e imprimo no papel fotográfico. E aí, está o meu bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fica com Deus! E aí, está o meu bolo finalizado. E aí, está o meu bolo finalizado.